Olá pessoal do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite! Olha onde eu estou! É lá de Holanda na área... Olha eu aqui... Gostaram? Vocês estão bem? Olha aí, tudo produzido, uma camisa nova por conta da mala perdida... Eu estou inaugurando aqui minhas roupas Essa camisa aqui pessoal Eu comprei lá durante a viagem mesmo Porque como eu fiquei sem roupa, sem as calças Então eu precisava de uma para poder Usar para voltar, né? Voltar para o Brasil E vocês estão bem pessoal? Espero que Deus abençoe todos vocês aí E realmente vocês estejam bem Obrigado aí pelos inscritos Os likes, as notificações Que sempre o pessoal está dando aí como positivo E eu estou para falar desse prédio aqui Para quem quer morar bem pertinho da praia Todo mundo sabe que eu filmo Normalmente apartamentos mais no Bessa Na região do Bessa, nessa área de praia Bessa, Manaíra, Tambaú e Cabo Branco Ali já é a praia Porque como tem aquele muro ali A gente não vê a praia daqui Mas lá de cima do prédio vocês vão ver Aqui a gente tem apartamento de 1, 2 e 3 quartos Eu filmei esse prédio no início da obra Então já faz um tempo que eu não venho aqui O nome do prédio é Águas do Atlântico Boa tarde pessoal Vamos entrar aqui Como diz os programas policiais Vamos adentrar ao local Vamos adentrar aqui ao local Para ver Como Está essa fase final de construção Lembrando que a previsão de entrega Já é agora para o final do ano Já está bem adiantado mesmo Aqui vai ser a entrada A recepção, tudo A gente vai pegar o elevador Graças a Deus já está funcionando Que a gente já está acostumado A subir muita escada Por conta Dos elevadores de obra Normalmente não ficam aptos Eles deixam para o final Então vamos entrar aqui Antes de mostrar os apartamentos Eu vou logo na área de lazer Que ela fica no oitavo andar Aí os preços Ela está enrolando demais A gente tem apartamento de um quarto A partir de 342 Dois quartos A partir de 442 Essa média E três quartos A partir de 483 Aí você me manda um zap Eu queria a tabela do Águas do Atlântico É lá de Holanda O corretor que não esconde Nome de prédio Águas do Atlântico Aí você manda para mim Que um zap 839-9603-3182 9603-3182 Que aí eu mando para vocês Espero que vocês estejam bem Sempre com energia positiva Né? Jesus Cristo sempre do nosso lado Nossa Senhora também protegendo Ó Chegamos aqui Aqui vai ter um Uma areazinha gourmet Né? Tipo um salão Ali vai ter banheiro Masculino, feminino Né? Que a gente já vê que já está Ficando pronto E aqui ó Essa é a área mais legal Que eu acho Que é isso louco Olha isso gente Olha isso Olha isso ó É o Bessa Aqui é a divisa Do Bessa para Intermares Aqui termina o Bessa E ali já é Cabedelo Aquela pista ali Vai para Intermares É considerado outra cidade Então essa mata E essa pista é que divide Então ele é no final do Bessa Já perto dessa pousada E olha o Mazão Meu Deus do céu João Pessoa é muito linda João Pessoa eu te amo Ó Quando eu encontrar um amor Eu quero encontrar um amor Igual a cidade de João Pessoa Aquela que eu me apaixone Olha ali ó Vamos subir ali para ver Meu Deus Que cidade linda Meu Deus Olha isso ó Vou oferecer esse vídeo aqui ó Um oferecimento Uma pessoa que eu conheci Muito bacana também Lá de Goiás Chamada Camila Meu mochileiro também Igual a mim Então vou oferecer esse vídeo Vou oferecer esse vídeo Para ela Que ela não conhece Uma pessoa ainda Tem que vir conhecer Camila Vem para cá Olha aí ó Demais demais né Lindo 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 Realmente ali já é a divisa Ali ainda é Bessa né Jardim Oceania Aeroclube E mais atrás daqueles prédios ali Atrás desses prédios Que é o Michelangelo Você tem já o bairro de Manaíra Aqui ainda é um bairro Bem residencial né Eu morei muito próximo aqui Então Já conheço bem Essa região também Certo Então esse prédio É em cima da praia né Aí tem a parte da piscina Natural Que é suja né Porque está em obra ainda Certo Então é uma piscina também Que quebra um galinho bom Você traz uma visita e tal Que é só relaxar aqui ó Deita aqui ó Porque não dá para deitar né Peraí Deixa eu botar o óculos 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 Peraí Peraí Segura o óculos Aqui está muito vento gente Olha Bota o óculos aqui Fazer a selfie né Fazer a selfie Fazer a selfie Pronto ó Gostaram da minha roupa Pois é Eu perdi a camisa Eu gostei dessa roupa Agora ela é meio quentinha viu Reparem que ela é grossa É meio quentinha Meio quentinha Pessoal E hoje está quente aqui ó Olha o sol que está Ai socorro Começou a copa Começou a copa do mundo Quem está assistindo aí Eu lembro da música de 94 né Eu sei que vou Vou do jeito que eu sei De gol em gol Eu lembro também Que meu Minha mãe O pessoal da minha família Com meu avô Contava muito da música Da copa de 70 né Não me lembro quantos milhões De ação Em ação Pra frente Brasil Do meu coração 60 milhões em ação eu acho Se eu tiver errado Sorry né Pessoal Então Essa aqui é uma boa pedida Aí lá O preço dele está um pouquinho Acima dos outros Que você já mostrou Com elevador Com área de lazer É o preço que se paga Pra morar em cima da praia Quanto mais perto da praia Vai ficando mais caro né Você vê Vamos tirar por base O príncipe de Savoy Vai ficar 500 metros E lá estão pedindo 350 a 390 mil Certo A gente vai no sétimo andar Pessoal Esses valores é a partir É do primeiro andar É claro que esses valores A gente dá a partir No início né Então 350 mil Aqui 342 está o preço De um quarto 440 está o preço De dois Essa diferença Essa oscilação de preço É justamente por conta Do A proximidade com a praia né Aqui eu acho que está A menos de 200 metros da praia né Vamos dar uma olhada Em cada plano Boa tarde Boa Mostrar aqui Só para o pessoal ver É rapidinho viu Aqui a parte da cozinha Esse é a terminação 1 né É o primeiro Então a gente vai olhar ele aqui Como faz muito tempo Que eu não venho aqui Então Eu também vou lembrando aos poucos São dois quartos Primeiro quarto Vixe Maria Que esse quarto grande E olha A janela dele Está para a rua Vamos ver o carro ali Vamos clonar a placa não Aqui o banheiro Banheiro social Aqui a varanda E aqui o outro quarto Que é a suíte Bem legal também né Então esse É o posição sul Posição sul Ainda tem vista para o mar Rapaz Um dia eu chego nesse patamar né Como diz lá o Bruno Henrique O jogador É outro patamar né Outro patamar Um dia a gente chega né Agora vamos ao 701 Eles botaram aqui a numeração Para deixar o corretor doido Eles botaram aqui 0401 Não está na sequência né Mas você me pede a tabela Mas a gente vai pelo número de quartos Esse aqui é o de dois quartos Esse aqui Tem gente usando para dormir Que é o pessoal da obra Deixa eu ver se não tem ninguém Para não pegar ninguém pelado aqui né Porque senão não vai dar certo né Mas aqui é o de frente né É o nascente sul Já pensou pegar alguém pelado aqui E beleza de homem é muito legal Diferente da beleza da mulher né Do homem as coisas tudo penduradas As coisas tudo cabeludas Da mulher é diferente A beleza da mulher Nossa Só de olhar a mulher A gente já sente um negócio diferente né A delicadeza né Nossa Hoje ela está apaixonada Amor I love you Amor I love you Pessoal Esse é nascente sul Reparem que A ventilação dele é um pouco melhor né Então tem aqui a sala Com a cozinha bem ampla realmente Esse aqui é o de três quartos Primeiro quarto Para o vídeo não ficar longo Eu estou indo mais rápido Banheiro social Deixa eu ver se não tem ninguém Opa Licença Tem não Segundo quarto E aqui deve ser a suíte A suíte Com vista para o mar E com vista para a rua Espetacular né Rapaz olha Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu não vou cantar mais não Porque eu cantando é um desastre né Então é melhor poupar vocês Da música né Mas aí O Flamengo ganhou né Eu o Copo do Brasil ganhei o Libertadores né E esse aqui O 02 É o de três quartos Nascentes Norte É igual aquele ó Eu não vou nem abrir Certo Quer dizer A cozinha aqui já é fechada né Reparem que a cozinha é fechada Ficou um pouquinho escura hein Ficou um pouquinho escura Mas é porque também está tudo fechado ali Aqui um dos quartos O banheiro social O segundo quarto E a suíte Reparem Que apesar dele ser nascente Norte O apartamento ele é todo nascente Só esse quarto que vai dar para o Norte Aí esse quarto aqui você vai assar Não estou brincando pessoal Não vem nem assim não Vai assar não Ó Quem quiser a informação desse prédio aqui Ele é o Se eu não me engano ele é o Time É porque tem três prédios com nome parecido Mas ele é o Time Você pede para mim É lá de aquele prédio Que está do lado do Águas do Atlântico Aí eu mando para vocês a tabela Vamos ver o outro Vamos ver o do lado Que agora é o de um quarto né Para terminar o vídeo Que já está com 11 minutos Eu falo demais Eu falo demais Meu cabelo está bom Está ajeitadinho Eu agora estou indo Só por causa de vocês Eu estou indo para o barbeiro Eu nunca fui barbeiro Eu sou do tempo que meu avô Tirava a barba No seco Ele não usava nem sabão Ele arrancava assim Eu cheguei a fazer isso também Quando eu era jovem Mas agora eu estou indo no barbeiro É a geração Neymar né Geração Neymar Aí eu estou também Tentando entrar nessa geração Neymar Para ficar um pouco mais jovem O que estão achando? Está aprovado? Pessoal aqui é o de um quarto Reparem que ele realmente tem um quarto né Não é aquele negócio Um vão e um banheiro Para investimento Certo? Aqui você compra aluga Se for permitido no condomínio pelo Airbnb A partir de 342 mil Um quarto Ele é bem amplo Tem janela Circulação na cozinha E olha o quarto Como é grande Fase final Para entregar agora Dezembro para janeiro Com documentação Acredito que até março Viu? Pessoal Vou encerrando esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Quem puder dar like Quem puder se inscrever Copa do Mundo começou Está com tudo aí Esses dias da Copa do Mundo Todo mundo sabe que eu também sou jornalista Então eu tenho o livro da Copa A magia da Copa do Mundo E o livro das Copas Então eu escrevo sobre as partidas Então nesses dias de Copa Vão ter menos vídeos Então é normal Eu estou bem Graças a Deus Estou bem Estou bem Estou bem É só porque esses dias Eu estou fazendo menos vídeos Por conta da Copa do Mundo Valeu? Se cuidem Deus abençoe a todos E fazer aqui uma reverência Ao meu público Graças a Deus Estou muito feliz Vocês são hoje Minha maior companhia Vamos dizer assim Então uma reverência A todos vocês Valeu? Se cuidem Galera E energia positiva sempre